Está bom, né? Ele tem uma sede, depois eu vou mostrar, a gente vai fazer um passeio pela sede do Instituto. Essa parte que a gente está, ela não pertence ao Instituto, nós estamos aqui para fazer essa palestra, mas ela não pertence ao Instituto. Então essa sede, nós temos uma sede para abrigar e divulgar todo o material e conhecimento sobre o assunto. É um órgão independente de partido, é independente de religião. E não visa lucro, ele visa somente, é isso mesmo que é, resgatar, guardar e divulgar o que tem, fazer a relação à história, a cultura, a cultura e a região. Um pouquinho da história. Dia 14, agora o Instituto Histórico Geográfico mesmo, ele fez quatro anos, mas esse trabalho ele já tem de um tempo atrás. Ele surgiu, começou em 2003, com duas pessoas que já trabalhavam com a parte da história aqui no Capulhão e a parte da cultura, que é o professor Joaquim Dias e o Luiz Teixeira. Eles começaram com o Instituto Leonense para o Desenvolvimento da Educação e Cultura e LEDEC. Já faziam uns trabalhos em relação à história do Capulhão. Em 2005, eles se juntaram com mais uma pessoa, que nos dói muito porque essa pessoa faleceu há pouco tempo, aqui que é o Gilmar Maciel, que ele veio do CTG, fazia parte do CTG e ele gostava de mexer muito com a cultura e ele que fundou um dos fundadores da cavalgada cultural Conhecendo Capulhão e estava sempre envolvido com isso. Eu senti muita falta do Marcelo. Em 2006, essas três pessoas se juntaram e fizeram um projeto cultural Conhecendo Capulhão. Foi um trabalho junto com as escolas, bem interessante, que cada escola fez um trabalho de história da sua região. O pessoal lá do Bordalo de Pinho fez o passo das pedras de cima, o pessoal do Dario fez daqui, a história do Dario da Silva Trabalho. Então, cada escola fez um trabalho sobre a história da sua região. Foi muito interessante o resultado. que hoje até esse material, a parte desse material está aqui no Instituto para a pesquisa. Em 2006, eu conheci essas três pessoas. Eu não conhecia eles ainda. Eu fui fazer uma palestra, a professora Ana Mota me convidou para fazer uma palestra na Casa de Cultura, porque eu moro em Porto Alegre. Apesar de ser leonense, eu estou longe daqui desde a minha adolescência praticamente. Eu morei dois anos em São Paulo e estou há 23 anos morando em Porto Alegre. E foi através de um trabalho da minha filha, no colégio, sobre genealogia, que fez eu me interessar sobre genealogia e fui começando a me interessar sobre a história do Capulhão, que fez eu me apaixonar, na verdade, pela história do Capulhão e hoje estou bastante envolvido. Mas em 2006, então, por isso, por esse envolvimento, eu comecei a fazer um blog contando um pouco o que eu sabia e a professora Ana Mota me convidou para fazer uma palestra na Casa de Cultura. Aí lá estava o Luiz e o Luiz disse, ah, nós também estamos fazendo isso, tem o professor Joaquim que está fazendo isso e a gente tem um grupo que está... Aí eu comecei a conhecer eles mais, a gente começou a conversar bastante e aí começamos a já montar uma ideia de uma coisa maior. em 14 de 10 de 2012, nesse tempo também a gente conheceu uma outra pessoa, que foi o Bruno Farias, ele já saiu, ele ficou um tempo com a gente e hoje a gente já não está mais no escuro. Ele fez um trabalho no Capulhão sobre os geócritos da região. Os geócritos são aquelas cercas de... são figuras redondas que os tropeiros faziam de cercas de terra para manter o gado, por enquanto ficavam com acampamento, como eles faziam essas cercas de terra. Aqui na fundação, como é que aconteceu essa fundação, eu estava conversando em montar alguma coisa, já tinha um acervo, um acervo considerável e disse, pô, a gente tem que ter um lugar para colocar esse acervo. Aí parte do meu acervo até eu já tinha doado para a Casa de Cultura, na outra parte estava... Aí a pessoa disse, não, por que a gente não faz um instituto, algum lugar para ter isso aí, para a gente pegar e voltar para isso, para a gente arrecadar, guardar e divulgar. Sabe, vamos conversar. Então, na verdade, uma semana antes, dia 7 de 10, nós nos reunimos, eu estava vindo para Pelotas e lembrei dessa casa, que a casa estava desocupada, e telefonei para os meus pais, que essa casa aqui era a do meu avô, e eles, de pronto, já aceitaram nos emprestar uma parte da casa para a gente montar o instituto. Então, dia 7, nós fizemos o nosso primeiro encontro e ficamos de pensar. A gente montou uma cidade. Dia 14, nós nos reunimos aqui e decidimos, ah, vamos montar o Instituto de História Geográfico do Capulhão. Então, foi daí, nesse dia aqui, foi o dia da decisão. Hoje, a gente está completando, quer dizer, hoje não, dia 14, o último a gente completou 4 anos dessa reunião. Até a gente colocou uma placa hoje ali na entrada, a entrada é lá pela porta, lá na outra esquina, a gente colocou uma placa e está com a data errada, da 2014, quer dizer, foi 2012. Em 2013, se juntou o Jesus mais a Luliane morta, o Heber, Mônica, Maico e Andina. Então, o grupo começou a crescer. Dia 20 de setembro, a casa aqui estava ruim, estava demolida, o teto estava podre. A gente começou a mexer, derrubar teto, botar um outro teto e pintar a parede. A gente vai ver depois, já falta muita coisa para a gente fazer ainda mais perto do que era antes, tem algumas fotos ali, está surpreendente. Então, dia 20 de setembro, um ano, quase um ano depois, nós fizemos uma pré-inauguração. Por que pré-inauguração? Porque não estava legal ainda, a sede não estava como a gente queria, a gente só tinha ocupado a primeira peça lá, nós tínhamos 4 peças para ocupar, as outras ainda estavam bem ruins. Então, a gente disse, ah, não dá para fazer uma inauguração, vamos fazer uma pré-inauguração. Então, dia 20 de setembro, a gente abriu as portas, veio uma série de pessoas nos visitar, foi um evento bem legal. E um ano depois, aí sim, aí a gente já estava com as 4 peças ocupadas, e nós fizemos a inauguração da sede do Instituto. Pode ver que as coisas acontecem bem devagarinho, mas vão acontecendo. porque nem o pessoal da diretoria é dedicado para o Instituto, todo mundo tem sua profissão, e o tempo que resta a gente se dedica ao Instituto. O tempo que resta da profissão, da família, não sei quem, a gente se dedica ao Instituto. Então, aquilo foi um pouquinho da história. Para que o Instituto histórico, né? Para preservar o documento histórico, para não se perder no tempo. E eu comecei essa pesquisa, a pesquisar sobre a história do problema em 2005. E tive muita dificuldade. Eu encontrava alguma coisa em livros, mas na história antiga. Livros da Dona Zênia, que tinha lá sobre a Estância da Palma. Vários livros de autores beloteenses, que tinham alguma coisa falando do passado, de Rafael Pinto Bandeira, da época das Seas Marias. Mas a história é decente. Não tinha, não tinha nada. Da emancipação, né? Até tinha alguma coisa, mas com as famílias. Eu comecei a ver que toda essa documentação estava com as famílias. As famílias voltavam, não tinha lugar para pesquisar, não tinha um arquivo histórico, não tinha lugar nenhum, né? Esse foi, eu acho, o grande motivador para nascer o Instituto Histórico. Para ter um lugar onde quem quer pesquisar sobre a história do Capão Leão saber. Ah, eu vou encontrar lá no Instituto Histórico do Capão Leão. E tinha um grande problema também. Muito da história se perdeu com o tempo. Por quê? Porque, às vezes, quem guardava aquela documentação faleceu e a família não dava muito. Ah, os documentos velhos ali, ah, vou botar fora. Ia fora. Então, por isso também o Instituto Histórico está fazendo um trabalho bastante grande junto com as famílias para manter esses acertos junto com as famílias, para eles se manter com o tempo. E o que adianta só manter? Não adianta ter um monte de... Então, o Instituto também surgiu para a lei de manter, ser um lugar de pesquisa e de divulgação desse material. Vou falar algumas coisas sobre como a gente está divulgando hoje e algumas ideias de como a gente pretende... O que a gente pretende fazer para divulgar mais. Aqui, a gente ainda não trabalhou nisso aqui, mas, indiretamente, a gente tem feito também isso aqui, promover o turismo. E, no momento que a gente está divulgando um pouco da história da União, o que aconteceu lá nas pedreiras, o que aconteceu com a Pedra da Bandeira, o que aconteceu, o que tem a represa municipal, que é um lugar legal... A gente começa a falar dessas coisas e as pessoas começam a se interessar e começam a visitar também esses lugares. Então, indiretamente, a gente também tem trabalhado nessa questão ainda. Mas, ao meu ver, o principal é isso aqui. E eu também tenho visto isso aqui melhorar bastante. No momento que a gente conhece a história, da onde a gente vem, a gente começa a ter mais amor... ...por que é o nosso lugar, por onde a gente vive. E eu tenho notado... No início, eu via bastante, assim, que as pessoas só falarem mal do Capão do Leão. Ah, isso aqui é uma porcaria, é um fim de mundo, eu não sei o quê... Ainda tem bastante isso, mas eu vejo bastante, que mudou bastante. As pessoas têm interagido mais, têm mudado um pouco a opinião das pessoas, as pessoas se interessarem mais e gostarem mais do lugar onde vivem. Bom, falando de... Eu coloquei essa foto aí, essa foto aqui é do almoxarifado da Prefeitura, tá? Que é atrás ali... Tem um almoxarifado, tem uma casa no lado, um fundo assim, onde eles guardam toda a documentação da Prefeitura. Porque... Foi? Voltou. Oi? Estou tirado. É. Aí, o que que eu pedi... Fui atrás de documentação da Prefeitura, das antíricas Prefeituras, não sei quem, ninguém sabia onde estava, né? Aí, conversando com um, descobri que tinha um material nessa casinha lá do almoxarifado. E eu fui lá, isso aqui estava tudo embaixo de uns armários, assim, com uma camada, assim, de morro. Aí, eu peguei, tirei e botei num armário. Algumas coisas eu pedi emprestado e estão aqui no Instituto. Mas, quanto se perdeu hoje, né? Ninguém sabe o que que estava com onde está essa documentação das antigas Prefeituras, isso aí, não existe mais. A pouca coisa que existe, a gente está encontrando com as famílias. Então, é um exemplo também da importância do Instituto, de até estar trabalhando... Um outro exemplo é o Santa Tecla. O Santa Tecla fez 100 anos agora, no ano passado, em março. Fez 100 anos. E eu fui lá no Santa Tecla também, porque eu queria pesquisar sobre Santa Tecla. Mas, ah lá, a documentação do Santa Tecla está num armário, não sei quem, entrei numa salinha toda mofada lá. Tinha um armário e estavam lá, algumas atas estavam lá, também bem mofadas. Aí, eu tirei daqui e comecei a ver, comecei a falar com o pessoal. Então, hoje, vai no Santa Tecla, tem um armário, uma sala de vidro, onde está toda a documentação lá limpinha. Então, esse trabalho também está motivando as pessoas a darem valor aos seus acervos. Qual é o acervo do Instituto hoje? Nós temos uma biblioteca com 236 livros, 576 livros, 70% catalogado. A maior parte são livros sobre a história de Pelotas, a história do Capão do Leão, cultura dessa região, geografia e, além de Pelotas, a comunhão das cidades ao redor do Oriente do Sul e alguma coisa do Brasil. O Capão do Leão é um livro do Jair, que lançou ano passado, sobre a história da nossa pedreira, que é uma das origens do nosso Capão do Leão. Hoje, quando se fala do Capão do Leão, o que se pensa? Pensa em pedreiras, né? Então, o Jair resgatou isso, fotos antigas, coisas antigas. Então, nesse livro ele fala. Eu ouvi falar, no início, que estava prevendo no volume 2, até, para que saia. É, é, já. Feio, só falta, vamos devagar, que sai caro para fazer o livro, todo mundo sabe. Esse livro aqui tem contado muitas coisas nos livros de Dona Zene de Leão, que está nos prestigiando hoje. Tem uma bibliografia fantástica sobre a história de Pelotas, sobre os casarões. Esse aqui tem um artigo muito interessante sobre o castelinho do Coelho de São Mamete, que fica dentro da Estância Santa Terra, do lado da BR, que eu fui visitar, muito interessante. O livro do Ricardo é um bom livro que a gente tinha ficado de mim aqui, do Ricardo Degger, que era geólogo. Fez um trabalho muito interessante também sobre a geologia do Capão do Leão. A história do padre Doutor. O primeiro livro sobre a história do Capão do Leão, feito pelo Frei Silvio. o Frei Silvio é o patrono, por ele ter escrito esse primeiro livro de história do Capão do Leão, nós escolhemos ele como patrono do Instituto História e Geográfico do Capão do Leão. Trabalho muito interessante feito pela Conjuf, e eles já estão montando o livro 2, Olhar sobre o Capão do Leão. Diversas pessoas mandaram artigos para a Conjuf, e a Conjuf compilou esses artigos e fez um livro com história, com poesias, com fotografias do Capão do Leão. Muito interessante, está saindo o volume 2, provavelmente ano que vem. Naquele livro do coronel Cláudio Manuel Bento, sobre o código José da Costa, fala do nosso Capão do Leão, da Estância onde ele morou, que hoje é a Estância Santa Terra. Ele era sobrinho do padre Doutor Moro, passou sua infância aqui no Capão do Leão, e ele é considerado, para quem não sabe, ele é considerado o patrono da imprensa, porque o primeiro jornal brasileiro foi ele que fez, e mais importante do que isso, eu considero, ele foi fundamental para a independência do Brasil, e através das informações que ele mandava da Europa, o Dom Pedro I, esse pessoal se utilizou disso para poder fazer o Brasil ser independente de Portugal. E ali um livro de poesia da nossa poetisa leonense, Azilar, está aqui nos prestigiando também. Isso é só uma amostra de 536 livros que a gente tem aqui para consulta e pesquisa sobre a história do Capão do Leão e de Gino. A círculo de periódicos, nós temos os primeiros jornais feitos no Capão do Leão, temos praticamente quase todos, o Jornal de 82, o Jornal de 83 foi o primeiro jornal, temos vários jornais que foram feitos de lá até aqui, para pesquisa também, falando da política, do que acontecia na época. Isso aí a gente está aguardando, quanto mais tempo, mais importante ficam essas informações. Além disso, nós temos o Jornal de Tradição desde o número 1. Então quem quiser pesquisar tudo o que aconteceu, começou em 2006, se não me engano, o Jornal de Tradição. Te lembra? 2005. 2005 começou o Jornal de Tradição, o número 1, e nós temos praticamente quase todos. Tem algumas falhas ali que a gente está tentando conseguir junto com eles, esses exemplares. Aqui também o Memórias... como é que era? Esqueci. Pelotas Memórias. Pelotas Memórias do falecido... esqueci o outro. Nelson Moro. Nelson Moro, desculpa. Eu conheci ele, ele fez um trabalho fantástico, o Pelotas, super conhecido lá, e a gente tem todos os exemplares desse trabalho que ele fez para pesquisa. Pode ir. Fotografias. Muitas fotografias é o que a gente mais tem recebido de colaboração. nós temos fotografias impressas, muitas originais. Nós temos fotografias digitais que a pessoa nos manda pela internet, ou nos impressa para copiar, ou já nos impressou uma série de fotografias sobre o carnaval de 80 e poucos, né? Sobre a limpeza lá, da represa, sobre a parte política, sobre os seus mililitros. Então, a gente tem recebido bastante colaboração nesse sentido. E além disso, slides e negativos. Hoje em dia, tu consegue copiar, eu vou ter que olhar, nós temos uma impressora disponível, né? Não é no estilo. Mas a gente consegue copiar, e fica às vezes muito melhor, por exemplo, copiar no negativo, do que mandar revelar, escanear no negativo. Então isso aí também é uma preciosidade para o instituto. Arquivo histórico, são noventa e seis pastas e envelopes plásticos sobre diversos assuntos sobre a história do Capão Leão, ou reportes de jornais antigos, da década de 80, 90, 2000, que compõe... Então, quer pesquisar sobre as escolas no Capão Leão? Tem muito material ali. Quer pesquisar sobre a maçonaria? Quer pesquisar sobre... Quer pesquisar sobre o assunto que vocês imaginarem? Não vou dizer 100% que tem aqui no instituto. Tem muita coisa que falta, com certeza. Muita coisa que a gente tem que... Que não tem no instituto, mas... Pode ser que vocês encontrem alguma coisa sobre qualquer assunto aqui no instituto. Hoje nós temos 96 pastas. Temos algum... No arquivo histórico a gente tem fonte primária, alguns documentos que são originais, não tem lugar nenhum. Por exemplo, documentos sobre a tentativa de emancipação em 63, Graças ao pai e a mãe que guardaram o material dessa época, a gente consegue ter hoje para pesquisa. Porque o Capão Leão, não sei se todos sabem, mas o Capão Leão tentou se emancipar em 63. Aí chegou a se emancipar. Chegou a operar a cidade em 63. Mas depois teve uma incuminação do governador, na época, que foi o Tom Neleguete. E acabou revertendo essa emancipação e voltou a tentar em 82. Essa documentação está aqui no instituto. Também foi cedido pela família do Bamba, as filhas, a documentação da emancipação em 82. Aí ele foi o secretário da emancipação... Ah, desculpa. Foi o presidente. Foi o demarco, o Porto Anunis, foi o presidente da emancipação. E as filhas cederam para a Casa de Cultura e depois a Casa de Cultura nos passou com a aval delas. A Mautotega, hoje, nós não temos muita coisa sobre mapas, mas também temos algumas coisas interessantes em meio digital, não impresso. Por exemplo, a gente tem aqui o mapa, a medição de terras, o mapa feito com a medição de terras da Estância Santa Tegna, que foi a Estância do Padre Doutor. Temos a medição de terras da Estância do Pavão. Então, todo o desenho da Estância do Pavão, na época, e aparece nesse desenho, a casa do Padre Doutor, aparece desenhado, né? Aparece a casa do Rafael Pinto Bandeira, que também é outra figura importantíssima para a nossa história, porque ele foi o nosso primeiro sesmeiro, a origem do Capão de Leão, vamos dizer assim, foi o Rafael Pinto Bandeira com o Tabão do Capão de Leão. E o meu sonho é ainda, hoje, ver um filme sobre ele. Filmarem e filmarem aqui o Capão de Leão. Aí, o sonho mais desenquenizado. Ele do Hipólito. Videoteca e audioteca. Filme Sonho Sem Fim. Filmado em Pelotas, em várias localidades, mas também tem uma parte filmada na nossa praça, com o João Gomes, agente Gomes, e na estação. Bem interessante essa parte da filmagem. Nós temos o Robert em DHS e DVD. Também temos todos os DVDs e vídeos do Levante. O Hugo foi nos conseguindo durante esse ano. A gente manteve aqui para quem quiser também ver esse trabalho. Um trabalho muito interessante feito pela... Eu não sei se foi pela Prefeitura, pela Câmara, sabe? Esse trabalho foi uma filmagem, acho que foi pela... Departamento de Meio Ambiente. Departamento de Meio Ambiente fez sobre a história do Capão de Leão. A gente tem uma cópia também de DVD. E são... Tem várias coisas assim sobre a história e a cultura da região do Sul. Tem filmes gaúchos, vários que não existem mais. Um filme que eu consegui e que não encontra mais em lugar nenhum, que é o... O Negrinho do Pastoreiro, feito... Quem foi o Negrinho do Pastoreiro foi um grande hotel. Tem aqui no Sul. Então tem umas caridades aí também. Museu. Algumas peças interessantíssimas. Essa peça aqui foi pintada pelo Paulo Xavier, que foi um exemplar do primeiro Troféu do Primeiro Levante. da Canção Gaúcha. E esse freio aqui, ele é um freio feito pelos irmãos Gonçalves, que foi... serviu de modelo para o freio de ouro. Naquele quadro lá, foi um quadro feito na primeira feira artesanal do Capão de Leão, feita pelo... quem faleceu há pouco tempo, o Paulo Carpenter. Na igreja do Capão de Leão, né? Igreja Santa Teca. material do início do século XX, utilizado para fazer as redes do Santa Teca, dos Jogos do Santa Teca, que nós temos aí. O quadro do partido... Como é que se chama isso? Bota na portazinha. Emblema. de entrada do partido Libertador, anos 30, por aí. Nós temos a Nassau, que a gente pode ver depois. Que aqui era o diretório, que era... Teve dois diretórios. O segundo foi aqui numa casa, onde depois foi o Capé Índio. E arquivo genealógico, a gente tem alguma coisa aí. Então, todas essas coisas compõem o acervo do Instituto. Pra vocês verem, tem muita coisa aí, tem bastante coisa. Então, como eu falei, o Instituto está nessa casa, lá na ponta. Pegando essa pontinha aqui até essa janela, a primeira janela. Onde nós temos aqui a entrada. Isso aqui era um quarto antes. Não tinha essa entrada. Nós construímos, botamos as pedras. Até também mal construído, porque tem um degrau dessa altura, outra dessa altura. Tá muito... Mas aos pouquinhos a gente vai fazer as pontas. Então, essa peça aqui de entrada. Entra pra um corredor. E aqui a gente está mantendo... Vai fazer... A parte do museu. Daqui tu passa pra uma outra peça. Que é a peça dessa janela aqui. Onde estão os livros, arquivo histórico. É a parte pra estudar. É aqui. E nós temos essa outra peça aqui. Que é uma sala de reuniões que também a gente vai utilizar pra fazer projeções, demonstrações. E... Aqui um banheiro. Praticamente essa peça é a estrutura hoje do Instituto. Aqui a visão inteira da casa. Nós estamos com essa partezinha aqui. E é lá da ponta. Bom... Do que a gente está trabalhando, tá? Nós temos um site. www.ihgcl.com.br Que o Luiz desenvolveu ele na manutenção. Que aos pouquinhos a gente quer... Deixa eu só contar um pouquinho... Algumas dificuldades que a gente tem hoje, tá? A maior dificuldade que a gente tem hoje é manter o Instituto aberto. Porque como a gente... São todos pessoas que têm suas profissões e se dedicam em tempos livres, finais de semana ou à noite, a gente não consegue manter ele aberto pra pesquisa. Ué, como se a gente... Se um dos propósitos é a gente manter esse acerto pra pesquisa. Como é que vai acontecer isso, né? A gente tá tentando... Recursos pra manter, pra contratar uma pessoa pra que fique aqui. Mas uma outra ideia que a gente tem é digitalizar... Tudo que é... Fotos, documentos... Primários, que servem pra... Primários, quer dizer, não são livros. Livros que tu pode consultar numa biblioteca, num outro lugar. São documentos que só tem aqui no Instituto. Pra digitalizar tudo isso e disponibilizar no site. Pra as pessoas não precisarem estar vindo aqui no Instituto pra pesquisar. Eu quero pesquisar sobre determinadas coisas sobre as escolas. Eu entro aqui no site e ter essa informação. Isso é um sonho nosso e a gente vai caminhar pra isso aí, né? Opa! Deixa que aqui tá... Aqui algumas fotos. Tá muito boa de foto. Ó... Aqui o dia 14, 14 de outubro. Em outubro de 2012, quando a gente resolveu montar o Chibur. Tem o Bruno, que não tá mais, o Luiz. Eu, o Joaquim e o Maciel que faleceu esse ano. Aqui a visita do nosso patrono, o Frei Silva. Nesse ano passado. Ali a participação do professor Joaquim e a professora Ana no... No programa Razão e Fé da UCPEL com a... Com a nossa amiga Beth Moura. Que tá nos prestigiando ali. Que nos convidou. Muito obrigado. Algumas coisas que a gente promoveu nesse tempo. O lançamento do livro lá na... Na festa da melancia. Na festa da melancia. São os três autores. Que são os dois autores e o fotógrafo. Que é o Jairo. O... O Ronaldo e o Rosange. O Ronaldo e o Rosange. A amiga Beth nos aproximou do escritor... Pelotas, que é o Pedro... Sério? Fickel. Que... Fez um livro muito interessante. Sobre a noiva da... A noiva do... Garibaldi. Que é a Anuela, né? A Anuela do Edir Garibaldi. A gente promoveu também o lançamento... Na Casa de Cultura que tava lotadaça, né? Aqui é uma participação... No 15º Salão de Autores Pelotenses, é isso? Salão do Livro. Salão do Livro. Salão do Livro. Pelotas. Onde fomos representados pelo Jairo Pelazelar, que tava uma... Prestigeando. O reconhecimento da Câmara de Vereadores, né? Todo o nosso trabalho. A Feira do Livro desse ano, foi segunda feira de 2015, o Patrono visitando nosso estante, o Sr. Florianópolis de Chilé. E aqui as exposições. Hoje, de novo, voltando àquela dificuldade que a gente tem de manter aberto, então a gente tem que recorrer às parcerias, né? E a Dionara tem sido nossa grande parceira em termos de a gente fazer exposições. Uma maneira que a gente tem de divulgar a história do Capão Leão é expondo. Quer dizer, a gente fez três exposições lá na Casa de Cultura. Uma sobre o Dia do Ferroviário, uma sobre a emancipação e a terceira sobre o Centenário de Santa Teca. Foram três exposições que a Dionara se mostrou 100% nossa parceira com a Casa de Cultura. Muito obrigado. E falar um pouquinho da diretoria, como Jesus já falou, né? Nosso presidente, Jesus Madeira, que é o nosso chão. Jesus é o advogado e ele que nos dá a sustentação. O vice-presidente é o Joaquim Dias, que é o nosso professor. Ele é o especialista da história do Capão Leão, que é o Joaquim Dias. Eu sou... Eu chuto, eu vou lá e faço algumas coisas. Mas o especialista é aquele cara lá, que esse aí conhece. Na comunicação, nós temos o Luiz Teixeira lá, que é o nosso... É o cara que fez o site, o cara que divulga, que vai montando a imagem do Instituto pra fora, né? Aqui está como secretária a Dona Ana Maria Vitória Silva, minha mãe. Como é que é que se chama, que eu me boto as paredes? Deportismo. Deportismo. E ela começou a me ajudar aos pouquinhos, aí entrou como secretária, mas na verdade ela é a nossa grande consultora. Porque com a experiência que ela tem em projetos, é ela que hoje que nos dá sustentação também. E eu sou metido. Eu sou apaixonado que vou lá e coloco tudo no Facebook, coloco não sei o quê. Eu fui meio mais conhecido porque eu estou sempre metido, né? Mas esses caras que fazem, esse pessoal que fazem as coisas. Vamos lá. E aqui... Uma homenagem ao nosso amigo que a gente perdeu esse ano, o Gilmar Ancelo. Que foi uma coisa pra nós inesperada, de uma hora pra outra. Ele ficou um bom tempo no hospital e a gente ficou sem saber. E aí quando a gente foi procurar ele, ele já estava bem lindamente. E acabou sim. A gente vai fazer uma homenagem... Estamos pensando em fazer dois tipos de homenagem pra ele. Uma é certa. É colocar o nome da nossa sala de reuniões, vai ser a sala de reuniões Gilmar Maciel. Essa aí é certa. E uma outra que está em fase de ideias, é criar uma medalha Gilmar Maciel, promovendo alguma coisa na área da cultura, da história com as escolas. Que vai premiar com a medalha Gilmar Maciel. E é isso aí. Eu queria passar um pouquinho a palavra pra... Nossa secretária. Pra falar um pouquinho dos nossos projetos que a gente tem... Tentando, pra engariar, pra fazer a coisa funcionar, né? Tentar fazer a coisa funcionar. É assim. Quando... Jesus foi escolhido pra presidência, aceitou seu presidente... Os legadores... Os legadores... Nós estávamos assim, o nosso, né? Tentando tudo. E aí... Resolvemos... Por sugestão do Jesus... Que nós tínhamos que ter um planejamento estratégico. Um planejamento. Um planejamento de não conseguir fazer nada. Então, a gente montou um planejamento... Que tem algumas linhas mestras nesse planejamento. Que é... Conseguir... Garimpar... Trazer pro instituto... Preservar e divulgar o acervo campanileiro. Que essa é o principal. Nós temos também... Uma outra linha que é... Capitário... Associados... Pra manutenção do Senhor. Tem que ter recursos do plano do Senhor. E outra linha é... Trabalhar divulgando... O trabalho do Senhor. Como vai se fazer... Esse trabalho. Então... Todo mundo trabalhou nisso, né? A gente vai agora... Até o fim do ano... Fazer um relatório... Porque não se fez todas as ações previstas... Mas muitas delas foram realizadas... E outras tantas... Não se pensou... No planejamento estratégico. Mas... Especificamente... Sobre projetos... Nós estamos procurando... A gente vai conseguir dinheiro. Vamos conseguir dinheiro. Vem conseguir dinheiro pro instituto... Pra o instituto... Poder abrir as portas... Contratar uma pessoa... Abrir as portas... E poder receber quem aqui quiser... Pesquisar o material que se tem. Então, fomos atrás. O primeiro que se fez... Foi o projeto... Desenvolvendo a história do Capão do Leão... Nas escolas... Que a gente apresentou... Pra prefeitura do Capão do Leão... No fim do ano passado... Pra que seja incluído... Pra que fosse incluído... Na lei de diretrizes orçamentárias... O orçamentário está lá... A gente pediu um montante lá... Até agora... Não recebemos de retorno... Não fomos chamados ainda... Quando formos... Nós vamos... Justificar o nosso projeto... E mostrar... Como é que o instituto... Pretende trabalhar... Com as crianças das escolas municipais... Desenvolvendo... E divulgando... A história do Capão do Leão... E também aprendendo... Com as famílias... Dessas crianças... As... Grandes informações... Que eles têm lá... E que eles estão... Na verdade... As pessoas... E que constroem a história... Então essa história... Precisa ser... Registrada... E trabalhando com as crianças... Eles vão... Estes lá... Juntos as famílias... Vão trazer... E a gente vai poder... Registrar... Então esse é um projeto... Que está... Mãe Maria... Aguardando... Esperando... Para que... Sejamos chamados... Pela Prefeitura... Para ver se a gente consegue... Algum recurso... Na esteira... Desse projeto... O ano passado... Este ano ainda... Se apresentou... Um outro projeto... Que foi... Para a votação... Do Coréia do Sul... As contáguas... O Sul do Popular... Do Coréia do Sul... Infelizmente... Nesse projeto... Que é um projeto... Relativo à cultura... Diferente à cultura... Nós tínhamos que ter... Como parceiros... Um outro... Uma outra instituição... Congênese... E a gente... Eu digo a gente... Na verdade... Quem montou esse projeto... Foi... O Joaquim... No fim de semana... E... O tempo... Já estava... Estorando... E foi chamado... Olha... Tem essa oportunidade... O Instituto... Entra... Entra com o projeto... E o Joaquim... Montou o projeto... Montou o projeto... E entregou... Na Câmara de Vereadores... Ele foi votado... Passou... Na Câmara de Vereadores... E o Instituto... E a instituição... Congênese... Onde a gente... Foi escolhida... Para participar... Conosco... É... O Instituto Histórico... Geográfico de Pelotas... Teoricamente... Nós estaríamos... Concorrendo... A 100 mil reais... Sendo 50... Para cada um... Dentro dos... Deputados do Estado... Mas... Havia uma condição... A condição... É que... Os eleitores... Comparecessem... No dia da consulta popular... E pelo menos... 6%... 6%... 5%... 5%... Dos eleitores... Do município... Tivessem o município... Comparecessem... No dia... Foram 3 dias... De eleição... Da consulta popular... Infelizmente... Capão do Leão... Conseguiu... Pelotas conseguiu... Pelotas entrou... A cultura... Está no quarto lugar... Agora... Não sei... Que tipo de projeto... Vai ser apresentado... Então... Infelizmente... Nós não tivemos... Pernas... Para fazer... Uma... Uma propaganda... E um chamamento... Maior... Para que as pessoas... Fossem votar... Na consulta popular... Podiam... Não precisava... Votar... No projeto... Podia votar... Em qualquer projeto... Desde que comparecesse... Infelizmente... Capão do Leão... Não compareceu... Não fez 5%... Ficou fora... Ficou fora... Para qualquer projeto... Para qualquer projeto... Ficou fora... Como outros municípios... Da região do Sul... Para um pouco... Se eles querem... Bom... Aí... Nada de desenho... Vai acontecer de novo... Nós vamos fazer de novo... Nós vamos chamar de novo... Até que todo mundo... De novo... Talvez... Na próxima vez... Nós tenhamos... E colocamos a internet... Aqui... Na sede do Instituto... Ficar ali na rua... Chamando as pessoas... Para meio votar... Mas... Se pode fazer isso... Alguns municípios fizeram... E conseguiram entrar... Se vão conseguir... Um recurso... É outra... Bom... Descobrimos... Que havia um... Que há um... Uma... Uma forma de conseguir... Matrocínio... Junto ao Banco do Sul... Infelizmente... Isso aí... A gente não fez... Mas... Descobrimos... Na Justiça Federal... A Justiça Federal... Estava distribuindo... 750 mil reais... Para... Instituições... Instituições... Sem fins lucrativos... Que se alimentassem... Para... De material de famílios... Montamos um projeto... Baseado... Nos projetos anteriores... Que já tinham sido feitos... E apresentamos... Na Justiça Federal... E o nosso projeto... Foi um dos escolhidos... Quantos vão receber... Não sei... Quer dizer... Não vai receber o recurso... Nós vamos receber o recurso... Para compro de equipamento... Só para isso... Então... Não vamos receber o recurso... Para poder manter... Um... Estagiário... Para poder pagar... Competitivo Serviço... Só para competir... Específicos... Que foram colocados no projeto... É... Ele só servia para isso... Mas a gente ali... Colocou o equipamento... Equipamento... Que serão de grande varia... Como um scanner... Por exemplo... Um scanner digital... Projetor... Computador... Impressora... E desumidificador... Na sala do acidente... E assim... A gente está... Garimpando... A gente fala... Olha... Vai ter um projeto... Lá... A gente pode encaminhar um projeto... Vamos lá... A gente apresenta... Eu tenho um diverso... A gente... Faz a maquiagem... Nosso projeto... Apresentamos lá... Mas este... Que tem que sair... Porque é um projeto... Que nós temos que fazer... Para as crianças... Esse aí... Esse é o que vai dar... A garantia... Vamos dizer assim... Da divulgação... A garantia... Posso dizer... Emocional... Trazer... As crianças... As famílias... Conhecendo o Instituto... E trabalhando... Com eles... A história... São esses projetos... Que estão... Andando... Fora disso... Nesses dois... Nesses últimos anos... A gente... A gente... Participou... Da Feira do Livro... Foi... Foi um trabalho... Muito bom... Foi de última hora... Montamos lá... Um estante... Ficamos lá... Esse evento... De diversas visitas... E... Tudo isso serve... Para divulgar... A gente... No Instituto... Na... Na Festa Melancia... E em diversos outros lugares... A gente... Fala... Tem uma coisa lá... Vai dar o Instituto... Sempre assim... Ó... Esse cinco... A cara... Que Deus nos deu... A gente está lá... Divulgando... O Instituto... Para que ele seja... Conhecido... Nós queremos... Que ele seja... Conhecido... Seja... Visitado... Seja... Utilizado... Seja... Respeitado... Por isso... Que a gente procura... Fazer um trabalho... Sério... Sério... Divulgar... A informação... Que sai daqui... Do Instituto... São sempre... Informações... Inventivas... A... Por exemplo... Uma coisa... Que a gente... Defende... Agora... O Joaquim... Vai falar sobre isso... Eu podia dizer... Na programação... Que o Instituto... Defende... Que o nome... Do Capão do Leão... É originário... Do Leão Báquio... Ele não é originário... Do Leão Báquio... Isso é o Báquio... Isso aí... O Instituto... Defende... Que o Capão do Leão... Não tem nada a ver... Que o Leão Báquio... É... Do Leão Báquio... Então... São... Linhas... E... Informações... Que precisam... Ser... Divulgadas... E que precisam... Ser aceitas... Pela grande maioria... Da população... É isso... Eu não me lembro... De outro... Projeto... Mas assim... Ó... Se você souber... De algum projeto... Então... Tem dinheiro... Para ser distribuído... Os avisem... Nós fazemos projetos... Ando lá... Obrigada... Sobre... Essa questão... Do... Do ônibus... Do ônibus... Do ônibus... Então... Eu me pedi... Para fazer só uma pequena explanação... É... Que a gente tem um conjunto de pesquisas... Bem desde lá... De 2004... 2005... E... Muitas coisas... A gente procurou... Até mesmo... Afirmar... Afirmar... No sentido de construir... Pelo menos... Um... Uma biografia básica... Inicial... Sobre determinados assuntos... Ligados... Ao estar contendo... Então... Nesse ponto... A gente conseguiu construir... Bastante coisas... As minhas pesquisas... As pesquisas do Arthur... As pesquisas do Bruno Farias... Também... Que... Que... Não está... Mas atrás... E... Uma das... Nossas bandeiras... Que foi defendida... Embora... O teu tio... Ele já não tinha... Ele fica mais ou menos... A mesma ideia... Não... Não... Flávio Moreiros... Claro... O que eu defendi... Também... É que... Embora... A gente tenha... Tanto... No... No brasão... Municipal... Quanto... Ligado... A eventos... Festas... A representação... Do Capão... Do Leão... Como Leão... Africano... O nome... Do município... Na verdade... Ele se leva... A... Uma espécie... Tica... Do próprio... Que é o meu pai... Também conhecido... Como... Uma... Ou... Essa parte... Teria mais a ver... Do nosso... Do nosso... Do nosso... Do nosso... Ecossistema... Trufão... Bom... Rapidamente... Como é que eu cheguei... A essa conclusão? Que analisando... Havia duas versões... Muito correntes... Entre a população... Sobre a origem do mundo... A primeira... Falava que um circo... Teria passado por aqui... Que... Nesse circo... Teria fugido... Do Leão... Africano... Se... Abrigado... Nas matas... E a partir daí... Ele foi o nome... Capão... Do Leão... Capão... Do Leão... Do Leão... Eu... Pesquisando... A respeito... Desse fato... Desse evento... Eu até achei... Que ele não... Eu consegui a comprovação... Que ele não é um fato... Mentiroso... Visivelmente... Existiu... Só que ele existiu... No época... Que o Capão... Não já era... Capão... Então... Não tem necessariamente... A ver com nada... A outra... Versão corrente... Que até tinha... Muita... Racionalidade... Era que... O Capão... O Leão... Estaria ligado... Ao fato... De ter tido... Um antigo... Morador aqui... Chamado... Leão... E também... Foi achado... Alguma coisa... A respeito... Desse sentido... Só que... O seu Leão... Que aparece... Em qual... Alguns relatos... Falam... Que teve... Uma espécie de hospedaria... Uma espécie de fazenda... Ele... Teria vivido... E morado... No Capão... Do Leão... Na época... Capão... Já era... Capão... Então... Que indicava... Ou seja... A origem do nome... A existência dela... É de muito tempo... Porque o nome... Da cidade... Na localidade... Ela tem mais de 200 anos... E... Nos primeiros registros... Da região... Pelo menos... Os nomes... Que aparecem... Ligados aqui... As primeiras... Sãs Marias... As primeiras... Concessões... Na região... Não aparece... Nenhum... 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 Agora... Existem muitos relatos... E aí... São relatos... Do século XVIII... Que falam... Que um dos problemas... Que os portugueses... Espanhóis enfrentavam... Aqui... Né... Toda a região... Não digo... Circunscrito... Somente a Capão... Mas toda a região... Desde... Estou trabalhando... Até... São Moreno... Isso aqui... Era o problema das feras... Sovagens... Dentre elas... O que eles denominavam... Leão... Que é o... Leão Baio... Então... Diante... Dessas evidências... Eu comecei a defender... Que... O Capão... Leão... Muito provavelmente... Está ligado... A essa espécie... Que é conhecida... Como Leão Baio... E hoje... Norte do estado... Santa Catarina... Paraná... Eles utilizam... O Capão... Leão Baio... É o que é... Própriamente... Esse Leão... Teria vindo com uma... Outra razão... Então... Isso é uma das nossas bandeiras... Refedidas... Mas que... Também... O tio Arthur já tinha... Vendo... Mais ou menos... O... Como Dante... Eu estava achando isso... Um Artigo... Que era... Um... Até... Para eles... Não... Esses tempos... Eu estava conversando... Com... Um jovem... Capão Leão, e estava falando da pedra da bandeira, que falou para ele sobre... Existia uma pedra, vocês todos sabem, uma pedra atrás da estação, que na época da companhia francesa, a companhia francesa veio explorar as pedras do Capão Leão, eles colocaram uma bandeira francesa nessa pedra. Aí os leonenses, meio revoltados com aquilo lá, tiraram a bandeira francesa e colocaram uma bandeira brasileira. Aquilo ali era um motivo de, não é orgulho, se diria, uma identidade para o Capão Leão, uma coisa de orgulho, de, pô, nós somos os caras que fizemos, tirando a bandeira dos franceses e botando a bandeira brasileira lá. Então, falando isso para um adolescente, ele falou, puxa, eu achei que a pedra da bandeira, se falava em pedra da bandeira, porque existia uma pedra na bandeira do Capão do Leão. Então, acaba que daqui a pouco, passa de um paraão, e daqui a pouco ninguém sabe da pedra da bandeira, todo mundo sabe que a pedra da bandeira é uma pedra que tem na bandeira do Capão do Leão. Então, aconteceu, de repente, a mesma coisa com o nome Capão do Leão. Existiu o senhor Leão aqui, e vendia carne, vendia um açúcar, vendia Capão. Então, o Capão do Leão, acabou virando o Capão do Leão, por causa do seu Capão. Aí, depois, surgiu um Leão do circo e se escondeu no mato. Ah, o Capão do Leão, então, virou, trocou de novo. Essas coisas acontecem, mas, na verdade, pesquisando, indo a fundo na história, começa a ver que esses acontecimentos aconteceram depois de já existir o nome Capão do Leão. E esse foi o trabalho que o professor Joaquim fez, de verificar, no tempo, cada um dos acontecimentos e chegar à conclusão que não foi do Leão que surgiu do circo e não foi do senhor que tinha o nome Leão e que tinha o seu armazém, que vendia ovelha. É bem interessante. Isso dá satisfação na história, né? Começar a pesquisar na linha do tempo e descobrir essas coisas, mas não pode ser. Isso aí não é bem. Bom, a gente está explorando um pouquinho o tempo planejado, eu só queria falar um pouquinho de uma questão, tá? Eu falei muito de um problema que nós temos hoje, que é o problema de manter o Instituto aberto. Esse é um dos problemas. A gente tem um outro problema, que nós somos poucos. Nós somos cinco na diretoria, hoje, do Instituto. E, como eu falei, a gente se dedica ao Instituto nas nossas horas vagas. E a gente está precisando de gente. A gente está precisando de gente que venha compor, trabalhar junto com a gente nessa, em tudo isso que a gente falou aqui. Vamos dizer assim, um dos motivos de mostrar o que é o Instituto para todos vocês, mas implicitamente também tem um outro motivo, eles trouxeram vocês assim, para tentar motivar vocês, de repente, de vir para dentro do Instituto e fazer parte disso. Hoje, nós completamos, esse mês nós completamos quatro anos de Instituto. A diretoria, ela é de dois em dois anos, a BIEM. Nós vamos ter que compor uma nova diretoria para o próximo BIEM. E a gente queria ter mais gente trabalhando com a gente e compor uma diretoria nova. Porque o Instituto, ele dá trabalho, mas não é. Ele dá trabalho porque a gente não tem tanto tempo disponível. Pois se a gente tiver mais gente trabalhando nisso, aí não vai dar muito trabalho para as pessoas. Hoje dá trabalho porque a gente não somos poucos. Então, esse é o que eu queria deixar na cabecinha de vocês no final de toda a palestra. Mostrar todo o trabalho que a gente está fazendo, mostrar a importância dele, porque é um trabalho que é para toda a vida. Daqui a, sei lá, 50 anos eu tenho 47, de repente eu não vou estar mais aqui e quero que o Instituto esteja aqui. Mantendo esse acerto e todo esse acerto que a gente já adquiriu, está lá preservado para as pessoas que não viveram. Hoje nós, eu tinha, na época da Unispação, eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. Então, eu vivi, é uma Unispação, alguns não viveram. Daqui a 50 anos, muitos poucos, muito poucos, talvez ninguém, mas eles vão conhecer toda essa história através dos documentos que tem aqui. E a gente tem que fazer esse Instituto forte e manter isso para todas as gerações que tem aqui. Então, a gente precisa de gente cada vez, e está sempre renovando, mais e mais. Eu moro em Porto Alegre, eu tenho vindo uma vez por mês para cá e está ficando difícil. E a gente precisa de gente daqui, porque algumas coisas a gente precisa fazer aqui. E hoje que a gente tem praticamente um Jesus que fica no Capão do Leão, porque agora o Luiz também está ficando. Porque o Joaquim, ele trabalha em Pelotas, então praticamente ele está aqui no final de semana também. E a mãe também mora em Pelotas, então é uma semente que eu queria deixar na cabeça de vocês, para vocês pensarem e virem, de repente, se sensibilizarem e virem trabalhar nessa ideia. E era isso aí. E a gente tem, preparou um, vou dizer assim, um lanchinho assim, uma coisa para enganar a fome ali, uns sucos. E para a gente começar a bater um papo também e depois a gente ir até o Instituto e mostrar para vocês o que é que tem lá. Como é que está tudo estruturado. Vocês vão ver que ainda tem paredes que não estão pintadas, tem muita coisa para fazer e aos pouquinhos a gente vai fazê-lo. Antes eu dei uma tarefa difícil aqui, não sei como estão os horários, eu queria... Eu queria ir todo mundo para tirar uma foto aqui na frente, para não registrar, será melhor, pode ser? Você vai ter tomado isso aqui com automática, né? Você vai ter tomado automática, eu quero sair... Tomado, mas eu não sei. Você vai sair da foto. Você vai sair da foto. Você vai sair da foto. Mas, de repente, você vai sair daqui, eu acho que... Por isso, todo mundo vai ficar... Parar todo mundo na foto, isso daí, né? Bom, 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 bom... Mas, de repente, você vai sair daqui. Desculpa, desculpa, Thank you! E aí, até seguindo, sai espalhando aqui. Cuidado, vamos desparar. E aí, até seguindo.